Fala, fala pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje, nesse vídeo simples e rápido, irei te mostrar como está conseguindo os dados do seu cartão de crédito Mercado Pago Para estar preenchendo o programa lá do site Visa, o programa vaidevisa.com Que é um programa bem bacana de pontos do Visa Para quem não sabe, o Mercado Pago tem seu cartão disponível na bandeira Visa E muita gente foi beneficiada nesses dias com a aprovação da função crédito pelo Mercado Pago Para quem não sabe pessoal, anteriormente eu fiz um vídeo mostrando como cadastrar o cartão de crédito do Mercado Pago no site Visa Para participar da promoção vaidevisa, em parceria com o Mercado Pago Que através de compras, segundo o Mercado Pago, a partir de R$20,00 com seu cartão online Você concorre a R$500,00, é isso mesmo Fiz aqui esse vídeo, vou estar deixando aqui nos cards E também pessoal, eu estou aproveitando aqui para responder o comentário de um inscrito aqui do canal Que pediu para fazer esse vídeo, em relação a como conseguir os dados do cartão Porque como todos vocês sabem pessoal, o cartão do Mercado Pago, ele vem assim bem seguro Não vem com nenhuma informação, não vem o número do cartão Não vem aquele código CVC, que são os três números que vem no verso do cartão E também não vem o nome da pessoa, não vem nada Por motivo de segurança, segundo o aplicativo Informa E vou estar mostrando aqui, respondendo a esse inscrito Como está conseguindo esses dados através do aplicativo do Mercado Pago Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Então vem comigo Bom pessoal, esse vídeo aqui é com base no comentário do Manuel Messias da Silva Silva Salve Manuel, obrigado aí pela sua pergunta, ok? Ele colocou o seguinte galera Boa noite, entrei para me cadastrar e não tenho o número do cartão Como consegui cadastrar? Desde já agradeço Tá bom Manuel? Vou te explicar agora aqui o passo a passo, tá bom? Obrigado aí pelo seu retorno aqui no canal, pela sua participação, ok? Bom galera, o primeiro passo é você ir lá para o aplicativo do Mercado Pago Aí em seguida você vai estar inserindo aí sua biometria Ou tá inserindo o PIN ou padrão, a senha do seu celular, ok? Bom pessoal, em seguida vai estar abrindo aqui para você a interface aqui do aplicativo do Mercado Pago E aqui nessa barra preta aqui tem algumas informações Você vai vir aqui na opção pagar online, né? Você vai dar um toque, ó Em seguida vai abrir aqui para você essas duas opções Com que cartão virtual deseja pagar, né? Da conta ou do crédito? Aí você clica aqui na parte de baixo, né? Do crédito E em seguida galera, quando eu coloco aqui minha biometria Vai abrir aqui, né? Essa abazinha aqui quadrada Com todas as informações, viu Manuel? Do cartão aí, ó Número do cartão, né? A data do vencimento Seu número completo E também o seu código de três dígitos, né? De segurança, ok? Aqui galera, esse vídeo não vai aparecer, né? Por motivo de segurança Estou aqui gravando a tela do smartphone Porém, quando eu for aqui liberar a biometria Não vai aparecer nada, né? A tela vai ficar preta por motivo de segurança O aplicativo não permite aí Você estar capturando essa tela, ok? E em seguida pessoal Após fazer esse procedimento Você vai estar copiando aí, né? Do lado o número do cartão, né? A data do vencimento E o CCV, né? Ou melhor, e o CVV Que é aquele código aí que tem No verso do cartão, tá? E em seguida é só você Cadastrar essas informações aí Juntamente com o número do cartão No site Visa, né? Pra participar do programa VaiDeVisa.com, né? Que é muito legal esse programa, ok? Feito isso aí Você já está cadastrado nesse programa E é só comprar, né? Comprar online a partir de 20 reais E tá concorrendo aí A essa super promoção, né? Do Mercado Pago Em parceria com a Visa, né? Compras online a partir de 20 reais Você vai estar concorrendo A 500 reais, né? Você vai ter o número da sorte aí Pra estar girando, né? No site, ok? Basicamente isso, pessoal Espero ter te ajudado aí, Emanuel Com essa dica, tá bom? E vocês também aí Que estavam em dúvida, né? De como conseguir o número Do cartão Mercado Pago Essa é a forma aqui Mais simples e prática, né? Que conseguir, tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!